Mais um relacionamento seu que não tá dando certo E quando acorda não me vê por perto Só mais um cara estranho aí no meu lugar Sei que quando ele te toca até te dá prazer Mas no fim de tudo você vai perceber Que o cara certo você já perdeu Esse cara você sabe que sou eu Você pisou na bola mais de uma vez E esse trouxa aí vai ser só mais um ex Na sua coleção tentando me esquecer Coração vai doer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Porque na minha galeria de eis Já incluí você Sei que quando ele te toca até te dá prazer Mas no fim de tudo cê vai perceber Que o cara certo você já perdeu Esse cara você sabe que sou eu Você pisou na bola mais de uma vez E esse trouxa aí vai ser só mais um ex Na sua coleção tentando me esquecer Coração vai doer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Porque na minha galeria de eis Porque na minha galeria de eis Já incluí você Você pisou na bola mais de uma vez E esse trouxa aí vai ser só mais um ex Na sua coleção tentando me esquecer Coração vai doer Coração vai doer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Ai cê vai chorar, ai cê vai sofrer Porque na minha galeria de eis Já incluí você Já incluí você